Olha só o Anquilosauro aqui já querendo derrotar o nosso Indoraptor e botou pra dormir aqui um Ceratossauro eu acho E toma, já mordi a cabecinha dele, peraí, calma Eita nossa, veio o Shunt agora, vamos dar ameaça pra ele Eita, ai 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 E pelo que parece tá bem ferido, não, é um Anossauro, eu achei que era um Cerato Não Opa, opa, tomou, ae galera, ah, Zé da manga Olha só quem é que vai entrar aqui no nosso cardápio, adeus, toma, duas mordidona e já era pra ele Aí ó, eliminado, tem um Hex aqui, e aí Hex, tudo bem? Tá, ele não vai me atacar, beleza Lá na frente tá tendo uma batalha frenética entre Carnotauro e Indominus E aqui tem um Parinha, olha lá, para, vai querer lutar comigo? Ó, já foi o Ipo ali, e olha só o que temos aqui ó, toma, aí peguei, já era, já era meu caro Espinossauro Perna quebrada, agora a gente morde aqui ó, nossa, violento Aí, já dei mais uma mordida, consegui escapar Agora eu giro aqui Vamos quebrar a perna daquele ali ó O outro sumiu já ó Beleza, tá chegando Aí, quebrei a perna dele Beleza Tá com a perna quebrada já Vamos pra cima Ó, mordida dupla Ok, eu tô bem ferido, mas ele tá mais que eu Aí, mais uma mordida dupla A gente gira aqui Toma Aí Beleza, me afasto Caraca, eu acho que ele vai conseguir me derrotar, galera Agora, 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 agora Toma Nossa Ah, ele caiu também, ele caiu também Pelo que eu vi É, deu um empate, galera A gente teve que enfrentar dois Espinossauros Isso também Nós empatamos Nossa, o Carnotauro tá indo atrás Caiu Coitado do velhinho, velho Aqui tá o Carnotauro Ó Ah, não consegui pegar Beleza E ele Ah, ele quis vir Vocês viram? Ele tentou, enfim Acho que eu não percebi Olha, tá bem ali, ó Girando Aí, acertei Ah, já era Ah, Zé da manga É, brincou demais, amigo Espinossauro aqui, ó Manda amizade pra ele Pronto Não tem porquê a gente lutar, né Já que Somos da mesma espécie E tem uma câmera aqui do youtuber Olha só E aí, galerinha Beleza? O Rex mandou amizade pra planta Não sei porquê E agora mandou pra mim Vou mandar pra ele, né Claro Será que eu ataco o meliante? Vamos chegar perto aqui, ó Se ele parecer levemente agressivo A gente vai pra cima Mas eu acho que não Tá vindo aqui um Indoraptor Mas saiu correndo pra lá agora Manda ameaça pra ele Será que ele vai querer... Ó, mandou ameaça de volta Indoraptor versus Pino do Jurassic Park Quem será que leva a melhor? Ele vai dar a volta ali, ó Será que ele vai andar? Não, ele não quis andar aqui Pelos 20% de dano O Rex caiu ali Olha, ele quebrou a perna, galera Tá com a perna quebrada Ali, ó Ah, já era, meu amigo Indoraptor Tchau Toma Eliminado Ficou com a perna quebrada, né Tem que aproveitar É verdade Acabei de tomar uma mordida aqui Do Carlotauro Na verdade ele tá mordendo todo mundo Já mordei o Cerato aqui também Tem ali um Deinoqueiros Tá Será que eu vou pra cima daquele Carlotauro ali, ó Só esperar um momento? Eu acho que sim Agora Foi Peguei, 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 peguei Toma, acertei Caraca, acerteiro Ih, foi eliminado Trabalha em equipe aqui, ó Com outro Spino E olha só Aqui temos um Stegossauro E ele tá mandando a rabada ali pro Deinoqueiros Vou eliminar esse Deinoqueiros Aqui, ó Toma Aí, pronto Acabou E agora a gente elimina esse Stegossauro também Vamos dar ameaça pra ele? É agora Entrou na roda Vai pra cima Vamos pegar, vamos pegar Toma Oh, o Chante aqui atrás Não Sai, Chante Aí, já cheguei aqui dando uma mordida Qual é a Chante? Ele vai dar pisão Não deu? Não, não deu pisão Ah, se eu ficar dando cabeçada aí Não vamos a lugar nenhum, meu amigo Aí, ó Isso Ah, não Chegou o Stego pra ajudar Tô colado no Chante Ele tá correndo desesperado já Toma Tô mordendo aqui Altas mordidas Opa Eu tenho que cuidar pra, né Não ser acertado Tô colado aqui no Chante agora Aí, toma essa, Chante Ó Ah, vou eliminar esse Stego aqui antes Pera aí Aí, ó Eliminado Pronto Ó, chegou outro Stego, cara Sério Ah, galera Eu tive que eliminar dois Stegossauros E deixar o Chante mega ferido Será que a gente consegue mandar amizade pra outros Stegossauros? Se bem que agora não tem Stegossauro nenhum, né Tem um Nazuto ali Tá, tem... Ih, rapaz Piscitacossauros ali, ó Tô vendo daqui Eu acho que eles querem transformar aquele Spinosauros em escravo E do nada chegou um Indoraptor atacando ali Eu vou dar uma rabada, ó Se liga, se liga Toma Ah, quase pegou, velho Como é que não acertou? Ó, tem um Nazuto aqui mandando ameaça Ih, já foram pra cima dele, ó Já era Tomou Caraca, ele conseguiu driblar todo mundo E esse Spino aqui tá loucaço Vou tentar eliminar Vamos ver o que é que eu elimino Se liga, se liga, se liga Toma Toma Aí, ó Toma Sai daqui É isso aí mesmo Manda amizade A gente ataca e depois manda amizade Mas que miserável, trapaceiro, sem vergonha, traiçoeiro Ó, ele foi embora Desculpa, eu te ataquei sem querer E aí, Spino? Toma Ó, me deu uma mordida Ah, já era, meu amigo, já era Deu mordida Ó, rabada e rabada nele Será que eu consigo eliminar? Ah, não é possível Aê É isso aí Muito bom Vou mandar um grito aqui pra ele Nossa Chegou mega brabo O Iporex Veio correndo a toda velocidade Mó medo E olha só aqui Os Piscitaco construíram aqui uma casinha Vamos entrar Será que dá? Não consigo, velho Vou destruir a casinha Vou morder Aí, ó Toma É, a gente foi eliminado Bora usar o monstro aqui Ó, qual é? Ó Qual é aqui? Cara, ele tentando me morder Sai fora, rapá Vou te morder Tá bom, né? Tá bom, né? Beleza Mas a gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se divertindo E não se esqueça de deixar o seu likezão E ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fuuuui E tchau